Maio de 2010, um dos momentos mais marcantes na carreira do ministro Arthur Vidigal de Oliveira. Brasiliense, formado em Direito em 1982 na capital do país, especialista em Direitos Humanos. Os primeiros passos foram na advocacia, mas o empenho e a determinação o levaram a novos desafios. 28 anos depois de receber o diploma, ele recebeu uma missão, ocupar uma das cadeiras do Superior Tribunal Militar. E como o tempo passa? Voa! Neste ano, já são 10 anos de dedicação à Justiça Militar da União. O conhecimento sobre as questões envolvendo a carreira militar foi acumulado principalmente durante os anos em que atuou no Ministério da Defesa. Foi uma experiência vasta. Foi consultor, chefe de gabinete e assessor. E o que dizer hoje do ministro Arthur Vidigal de Oliveira, magistrado dono da teoria de que se deve aplicar os institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais, nos feitos envolvendo acusados civis. E tem mais, garantidor da hierarquia e da disciplina. Precursor do posicionamento de que nos crimes de deserção, que é o abandono do serviço militar, a desincorporação das Forças Armadas não tem poder para encerrar a responsabilidade criminal pelos atos enquanto o militar ainda estava na ativa. Posição que resultou numa decisão da maioria da corte do STM em julgamento em 2014. Essas temáticas jurídicas defendidas estão agora consolidadas no livro Uma Década de Magistratura – Reflexões de uma Trajetória na Justiça Militar da União, que aborda questões de grande relevância para o direito penal militar. A atuação marcante do ministro Arthur Vidigal de Oliveira vai além dos julgamentos na Corte do Tribunal. Foi uma década de intenso trabalho administrativo. A frente da Comissão de Direito Penal Militar foi atrás de melhorias, de avanços. Uma delas foi a aprovação de mudanças na Lei de Organização da Justiça Militar. Primeiro houve o aval do plenário do STM, depois do Congresso Nacional. A norma criou a Corregedoria da Justiça Militar da União e passou à competência do Juiz Federal da JMU definitivamente o processo e o julgamento de civis que cometam crimes militares. Ministro Arthur Vidigal de Oliveira, magistrado com visão vanguardista, julgador com olhar descentralizador. A prova disso está na valorização da equipe, que sempre esteve diariamente com ele em seu gabinete. Está no respeito que tem a cada profissional que ao lado dele contribui para uma justiça militar cada vez mais ágil, transparente e próxima do cidadão.